Oi, gente! Então, hoje eu tô voltando aí com um vídeo de treino, tá? E o treino de hoje vai ser peito, tá? Eu tô fazendo uma seriezinha de vídeos aí dos meus exercícios que eu tenho feito na academia e eu já postei no canal o vídeo de costas, tá? Vou deixar o link aqui. E agora eu vou deixar pra vocês o vídeo de peito, tá bom? Então, gente, olha o meu bracinho como é que tá ficando, tá muito bonito, né? Bom, em breve eu vou fazer pra vocês também um vídeozinho de alimentação, do que eu tenho feito, né? Pra comer e tal. E, gente, eu saí de 51 quilos, que eu entrei na academia pesando 51 quilos, e agora eu tô com 56, mais ou menos. Eu cheguei a 57, mas dei uma caidinha. E, então, sempre, como eu digo, né? Vão me falando se vocês gostam de vídeos desse tipo, que eu volto pra trazer mais coisas desse conteúdo pra vocês, tá? Então, vamos lá com o vídeo do treino. E, então, vamos lá com o vídeo do treino. E, então, vamos lá com o vídeo do treino. E, então, vamos lá com o vídeo do treino. E, então, vamos lá com o vídeo.